Ok, então vamos começar. Boa noite a todos os que estão aqui presentes, estamos com 24 participantes nesse momento, 25 agora. Queria dar um, fazer uma acolhida bastante afetiva a todos. No Book Club de hoje, que é o sexto Book Club de todos os que a gente tem feito até agora, quinzenalmente, como eu disse, vai ser o primeiro em que a gente não vai falar de um texto eminentemente narrativo, e sim de um texto dramático. Isso foi uma escolha proposital da coordenação do Book Club, minha, especialmente da Andrea também, porque em relação às questões de saúde, muito se fala das questões narrativas. Muito embora a gente saiba que não exista nenhum texto puro, puramente narrativo, puramente dramático, ou puramente descritivo, puramente, enfim, os puramentos da vida, né? Pureza não faz parte da nossa vida, ainda bem, né? É importante a gente atentar para essas diferenças formais, né? E eu acho que muitas vezes quando se fala em textos em saúde, principalmente nos últimos tempos, em que muitos têm falado na narrativa médica, nas narrativas em saúde, muitas vezes se esquece de que não se trata apenas de narrativas, né? Que a gente tem aí outros tipos textuais, outros gêneros concorrendo, tão importantes quanto, né? Cada um com um tipo de ação, né? De configuração especial do mundo. Por isso a gente hoje, então, abre espaço para falar um pouco e ler o texto dramático. Em breve, não na próxima reunião, mas na outra reunião, na primeira reunião de setembro, nós falaremos de poesia, que também é um tipo, né? Um gênero textual, um gênero poético, um gênero artístico, literário, também pouco tratado nos grupos relacionados à saúde. Mas existe um poético também na questão da saúde, e eu defendo muito isso, e eu acho que a gente não pode deixar isso passar despercebido, assim como também não pode deixar de passar a questão dramática envolvida nas relações de saúde. que é muito evidente, a Andréa trabalha um pouco com isso, até com a Andréa, como me orientando, eu puxei um pouco a orelha dela hoje para ela aproveitar o momento, né? Porque hoje nós temos conosco duas pessoas para falarem desse assunto, com muita propriedade, né? Do texto dramático. A Roselia de Fátima Silva, essa moça bonita de batom azul, que nos brinda aí hoje com a sua presença. Roselia do Genan faz bastante tempo, já nem sei mais contar quanto tempo, quase que desde os primórdios do Genan. Ela é mestre em filosofia pela USP, mas o mestrado dela trata da questão da responsabilidade justamente num texto dramático, que é a peça Édipo Rei do Sófocles. Então, a Roseli está aqui hoje, como uma sofocriana, poderia dizer, né? E veio dela a sugestão dessa peça dela aí, da Vânia Oliveira Gonzalez, que também está conosco hoje, e que também tem bastante conhecimento aí sobre essa área da tragédia, essa área do dramático, essa área do drama, né? Vânia que é fonoaudióloga de profissão. Vocês vejam que a nossa dupla, né? Vânia também do Genan há bastante tempo. A nossa dupla hoje também é uma dupla interdisciplinar. Então, nós temos aqui diferentes gêneros e diferentes disciplinas conversando conosco hoje. Então, eu estou bastante feliz, e não é muito fácil trazer essas duas, né? Elas escapam. Hoje eu estava brincando com a Andréa, que elas escapam ali como sabão, às vezes, né? Fiquei muito ocupada. Roseli está fazendo seu doutorado agora na literatura portuguesa. E então, a Vânia também com os afazeres da profissão dela. Então, nem sempre é fácil tê-las. Então, estou bastante feliz. Pela sugestão. Não foi fácil pensar nesse texto para vocês. Eu pensei em vários textos teatrais. Nós vamos ler um outro texto teatral em outubro. Esse já relacionado ao câncer. Não é o mesmo tipo de doença que a gente vai tratar agora no filoctetes. Mas a gente vai se debruçar um pouco sobre esse gênero também, que eu acho bastante fundamental, até pelas coisas que a gente vai discutir hoje. Então, eu vou passar a palavra... Antes de passar a palavra para a Roseli, eu tenho uma proposta para fazer a vocês. Todos devem ter recebido pelo e-mail três textos hoje, junto com o link do Google Meet. Dois trechos do filoctetes e a peça filoctetes integral em tradução portuguesa. Por que nós enviamos isso para vocês? A peça integral para a gente ter um texto comum ao qual se referir nas leituras, para cada um ficar ali na sua edição. E os textos separados, o que eu queria propor para nós... A gente pode até discutir depois por que eu vou fazer essa proposta. Eu queria propor que a gente fizesse uma leitura dramática, curta, desses textos do texto inicial agora. Então, eu gostaria de saber... Deixa eu só abrir o meu texto aqui. Quem é que gostaria de falar? Eu queria que a gente começasse com o texto. A gente vai começar com esse texto, que se chamou no PDF, Chegada de Neocetólimo e Odisseus à Ilha de Lêminos. O prólogo. Todo mundo com o texto aí? Todos têm acesso a ele? Deixa eu abrir de novo aqui. Sim? Então, vejam. A gente tem aí... Um intérprete de filoctetes, ou seja, uma fala que viria do filoctetes, do intérprete dele, usando uma máscara de clown. Essa é a adressão do Miller, né? Do Heier Miller. Odisseu fala também. Vejam. Neocetólimo. Depois Odisseu novamente. Neocetólimo, Odisseu. Então, eu queria... Para a gente esquentar um pouquinho, e deixar vocês um pouco assim tremendo na cadeira, que alguém se dispusesse a ser filoctetes, falar filoctetes, que alguém se dispusesse a dizer as falas do Neocetólimo, e que alguém se dispusesse a ser o Odisseu. E assim, a gente gostaria que não fosse nenhuma de nós, né? Que vocês se oferecessem. Quem gostaria? Suspense. A gente espera um pouquinho, não tem problema. É um continho, pessoal. É, tem duas páginas. Vocês não vão passar o encontro inteiro, Lênia. E não está, é uma tradução muito erudita. Oba, Fabulana. Fabulana. Eu, né, gente? Eu fico esperando, mas eu não aguento. Então, tá bom. Fabi, você quer ser quem? Qualquer coisa que eu quiser. Você quer ser o filoctetes do Pé Ferido? Você quer... Tá bom, Dandara. Você quer ser o Odisseu de Miuardis? Ou você gostaria de ser o jovem filho de Aquiles? Quero ser o Odisseu de Miuardis. É o Trix, Trix, afinal. Tá bom. Dandara se ofereceu alguém... Quem você gostaria de ser, Dandara? Cadê? Pode abrir seu microfone. Oi, boa noite. Eu posso ser o Filoctetes. Perfeito. Vai ser legal. Quem mais? Quem quiser, melhor abrir o microfone, que às vezes no chat eu perco aqui. E se... A gente não consegue falar. Mais alguém? Eu não sei se eu consigo falar em público. Quem? Quem que não sabe se consegue falar em público? Consegue, sim. Gente, não tem certo e errado aqui. A gente só vai fazendo esquenta mesmo. Como assim de forma? Você toca e... Toca? Bom, se ninguém decidir, eu posso falar. Oba! Então tá bom, Fábio. A Dandara não quer falar. A Dandara vai falar. A Dandara vai ser o Odisseu. A Dandara será o Filoctetes. E você, então, será o Neuptólamo, ok? Ok, ok. Então tá bom. Então vamos aqui. Então vamos lá. Senhoras e senhores, a partir do tempo de hoje, nosso jogo conduz ao passado. Quando o homem era ainda inimigo mortal do homem, quando a carnificina era comum, a vida um perigo. E confessemos logo. A coisa é fatal. O que aqui mostramos não comporta nenhum mortal. Conosco os senhores não aprenderão nada sobre a vida. Quem quiser sair, pode fazê-lo. Os senhores foram advertidos. Os senhores escancaram. Ok, eu faço o... Os senhores foram advertidos. As portas da sala se fecham. O clown tira a máscara. Sua cabeça é uma caveira. Os senhores não terão do que rir. Daquilo que vamos fazer juntos. Litoral, Odisseu, Neuptólamo. Eis o lugar, Lêninus. É aqui, filho de Aquiles, que eu abandonei o homem de Melos. Filoctetes, o qual, ferido a nosso serviço, então não nos serviu mais. Vazava pus de sua ferida. Fétib, seus urros. Abreviavam o sono e dilaceravam. O silêncio prescrito aos que são sacrificados. A montanha é sua moradia. Não sua tumba, espero. Um buraco cavado pela água dentro da rocha. Um longo trabalho onde outrora o peixe habitava. Hoje pisamos com a sola seca. Em frente, uma fonte. Se dez anos não secam, uma fonte. Descobre sua moradia. Depois, ouve meu plano e o papel que te cabe. Sua missão não vai longe. Vazia? Uma cama de fogo. Uma cunha de madeira bruta. Pedras para o fogo. Trapos pendurados ao vento com sangue negro. Ainda a ferida. Ele não pode ir longe com o antigo infortúnio. Ele procura alimento ou ervas que aliviem a dor. Cuidado para que ele não nos ataque, pois há nenhum outro. Ele gostaria de matar tanto quanto a mim. Com razão. Tu foste o ferro que o faltou fora. Seja tu a rede com a qual eu o pesco de volta. Tua fala tem malha grossa. O que exiges? Muito bem. Então, com essa introdução, eu passo a palavra agora, então, para a Roseli e para a Vânia. Olá, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Sim. Ótima. Ótima. Legal. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao pessoal do Genan pelo convite. Temerário. Mas, vamos ser heróicos, mesmo que em meio às tempestades. Vamos ver o que a gente pode fazer em termos de apresentação da peça. O Sófocles pertence àquele período considerado período de ouro da Atenas, da polis ateniense. Ele viveu durante o período do líder ateniense, Péricles. Seu nascimento se deu próximo da batalha de Maratona. Então, ele viveu tanto o apogeu quanto o declínio de Atenas. E as suas peças, elas possuem, elas refletem a observação dele da polis. Ele é um autor há um só tempo que discute questões políticas e éticas e discute também naquilo que já chega a ser um limite, né, do que são as concepções gregas de individualidade que ainda não são consideradas ali naquele momento. Ele discute já a Constituição humana. Não só discute já, como discute intensamente a Constituição humana e esse conflito entre o que vai no íntimo desses heróis e o seu papel na sociedade. A peça Filoctetes é uma das últimas peças do Sófocles. Ele escreveu essa peça depois dos 80 anos. A última peça dele é Édipo em Colono e todas as peças dele sempre obtiveram premiações. Se ele não ganhava o primeiro, ele ganhava o segundo. Nunca ficou em terceiro lugar nas competições. Então, ele era, assim, considerado super bambambam da época em termos de peças. o que mais que a gente pode falar a respeito desse período. Características dessa peça. As tragédias do Sófocles sempre possuem personagens contrastantes. No caso do Filoctetes, nós temos três personagens. Não há um paralelismo entre o Odisseus, o comportamento do Odisseus e o comportamento do jovem Neoptólimo. Há também um paralelo entre Filoctetes e Odisseus. E há uma disputa pela formação desse jovem, no caso, uma relação quase de efebia, de educação, de tutores, a princípio ele tem como tutor o Odisseus, o Polimetes ardiloso e após o seu encontro com Filoctetes ele passa por um momento de avaliação de sua postura enquanto herói e postura moral. Basicamente a discussão é essa na peça da formação à questão da solidão do personagem que dá título à peça que é o Filoctetes e a sua convivência com a dor. Mas a gente vai comentando isso ao longo da discussão. vamos lá, a gente pode começar pela etimologia dos nomes dos personagens da tragédia, o Filoctetes. Filoctetes é aquele que ama os bens que obteve, que adquiriu. No caso dele, ele obteve o arco e flecha do Hércules. Então o Filoctetes recebeu esses bens do Hércules numa das versões do mito que são o arco e flecha e também ao Java já que o herói estava morrendo devido a um veneno colocado nas suas vestes não intencionalmente pela sua esposa de Janira que levou à morte. Neoptólemo, a etimologia é neos mais pitólemus que significa um jovem guerreiro mas a gente também pode entender pelo menos depreender da leitura da peça do Sófocles que além de ser um jovem guerreiro ele também apresenta uma nova disputa uma disputa entre os ardis da política representada pelo Odisseus e a e a postura heróica aristocrática presente no Filoctetes que também é uma uma postura semelhante à do próprio pai do Neoptólemo o herói principal da Ilíada Aquiles e Odisseus por incrível que pareça por que será a etimologia do nome dele é obscura não sei porquê tem talvez uma possibilidade de derivar do verbo Odissomai que significa o verbo médio que significa eu me irrito eu me zango talvez pode ser se a gente pensar na trajetória do herói que muitas vezes demonstra uma certa apesar dele ser um polimétis ardiloso do pensar ele muitas vezes vai um pouco além dessa valorização da sua astúcia como por exemplo após ter cegado Polifemo e tê-lo enganado dizendo que o nome dele era ninguém ele chega quando ele está no mar ele fala meu nome é Odisseus pode falar para o seu pai e pronto graças a isso ele vai ficar dez anos no mar porque o poceigo não vai deixar ele voltar o herói sempre tem que ter uma medida ele não pode ultrapassar determinado ponto além da sua natureza além da sua fizes os deuses não aceitam essas digamos essas desmedidas bom uma característica peculiar de todos os heróis de Sófocles é que eles não desistem eles têm uma concepção eles são teimosos mesmo eles têm uma concepção de si próprios e dos seus direitos e deveres que não podem ser contestadas a gente percebe no final da peça do Filoctetes que ele só vai realmente apesar de tudo que acontece ele só vai retornar a Troia porque Heracles se apresenta o Deus o semideus o demigode se apresenta o Bernard Knox tem algumas obras importantes em relação a estudos do Sófocles das peças do Sófocles ele tem o The Heroic Temple além do Édipo em Tebas que também é muito impactante a leitura e ele comenta Filoctetes é objeto das ameaças e da violência de Odisseus bem como da persuasão amigável de Neoptólimo e do Coro e mesmo assim mantém-se firme em suas deliberações mesmo envolto pelas pressões de cumprir o seu dever cívico então ele é como quase todos os heróis salfocrianos um herói que se recusa ceder daqui a pouco ela volta a gente apresentei para vocês algumas versões da peça eu tenho alguns comentários a respeito da tradução do Trajano que não consegui digitalizar para vocês mas não tem importância são só questões como a edição dele é bilingue dá para a gente comentar alguns termos no caso da versão do Rainer Miller que a gente tem uma tradução do Márcio Aurelio do Willi Bolling essa tradução foi feita para uma montagem teatral nessa versão o Neoptólimo ele não é apenas aquele efêbo que está sob a influência do Odisseu além de estar sob a influência do Odisseus ele também foi ludibriado por Odisseus as armas do seu pai não lhe foram devolvidas então ele é um herói lesado também pela astúcia do Filoctetes do Odisseu né Rô é do Odisseu perdão assim o Neoptólimo apesar da ira também dirigida ao Odisseus afirma na versão ali do Rainer Miller meu ódio pertence ao inimigo isso está na página 103 da versão e na digitalização é a página 4 meu ódio pertence ao inimigo conforme meu dever até que Troia não exista mais então por meu direito mergulharei minha lança em outro sangue não desperdice seu tempo com palavras que me fazem subir o sangue à cabeça o Filoctetes clama a Neoptólimo tu tens dois olhos mostra-me meu rosto tu me tomas meu rosto com teus olhos afasta teus olhos grego eles mentem afasta teus olhos antes que com minhas garras eu arranque dos teus olhos a minha imagem oumente o meu olhar e eu mesmo sou nada mais que a memória de mim mesmo acabado após isso Neoptólimo atualiza o herói Filoctetes do que ocorreu e do que ocorre no campo de batalha troiano e relata as tristes moiras dos dois grandes heróis gregos Aquiles e Ágix o herói que recupera as armas do Pelayo do Aquiles mas que também é suplantado por Odisseus Polimetes o episódio do Ágix é bem marcante porque devido ao dolo perpetrado pela deusa Atena que protege sempre Odisseus Ágix se suicida ele não tem o seu valor enquanto herói é reconhecido e ele ao mesmo tempo tomado de loucura conduzida pela deusa comete um ato vergonhoso que é assassinar um rebanho imaginando que estava assassinando os líderes da tropa Acaia Agameno e Menelau Após ouvir o relato de Filoctetes o Neoptólimo após ouvir o relato o Neoptólimo pega o arco Ah, se eu não tivesse visto Lemnos nem Troia Ah, se eu não tivesse dado nenhum passo no caminho que me divide a mim mesmo com o ferro e com um corte mais terrível do que o ferro e que tempo algum pode curar A questão aqui da dúvida de comportamento de postura moral já se apresenta ao filho de Aquiles Vamos ver se eu continuo conversando sobre a versão do Rainer Miller ou se a Vânia quer falar alguma coisa Vânia? Acho que talvez seja melhor você desligar o seu celular porque está retroalimentando e provocando Desculpa pessoal E aí você senta aqui Isso As duas representam juntas juntas mesmo Ok A gente tem um jeitinho aqui Tem que colocar outra cadeira Você abre o drive e continua Eu vou falar rapidamente o que eu tinha para falar como eu já tinha escrito lá Está dando para me ouvir? Então tá O que me emocionou ao ver a nossa leitura coletiva é que mesmo na versão do Rainer Miller que já é uma tradução para teatro contemporâneo A gente disponibilizou posso no fim a gente mostra para vocês o link disponível para vocês comentários sobre qual é a intenção do Rainer Miller que é um brestiano do ponto de vista de algumas pessoas mas então ele como teatro contemporâneo tem a mesma intenção que o Sófocles e parece que por motivos diferentes mas os dois têm o mesmo interesse pelo humano então tem um momento numa rubrica que a Fabiana leu enquanto a Dandara estava fazendo o personagem do Filoctetes em que ela diz agora ele deixa de ser um clown e por trás da máscara de clown aparece a caveira nos seminários do Genan a gente tem uma quantidade razoável de discussões sobre essas imagens da caveira no que se refere a como isso é interpretado na medicina e como é que isso antigamente aparecia na história da medicina eu posso fazer aqui uma referência à cultura mexicana por exemplo a questão é a seguinte o Filoctetes antes disso na versão do Rainer Miller diz com outras palavras a porta da rua é serventia da casa se você tiver uma expectativa de que essa peça vai ser um ensinamento isso pode caminhar até nas discussões e questionamentos que as pessoas têm feito agora no momento da pandemia se a pandemia veio para nos ensinar ou se a gente só pode usar essa oportunidade para aprender o que nos for capaz e que ela não tenha teleologia nenhuma de ter aparecido a questão com relação ao Filoctetes é inicial então é essa da porta da rua se a serventia da casa enquanto ele está de clown e logo em seguida quando ele diz bom quem não sai o Fica ele tira a máscara ele vira uma caveira e aí começa a descrição sobre como a ferida era incômoda que é o que todos nós temos tentado medir em quanto que a gente consegue lidar com a pandemia quanto que a gente consegue ver de notícias sobre o que a gente tem vivido e está vivendo quanto que a gente não quer ver a gente vai acompanhar agora o enredo da peça e ver como os gregos lidaram com a dor do Filoctetes e a forma como eu tinha tentado apresentar era vamos ver se eu consigo estou clicando abrir e vou tentar compartilhar se não a gente deixa para o fim uma guia do Chrome vamos lá deu uma puladinha então a gente tem no centro aqui uma ilustração da ferida do Filoctetes da forma como isso ficou na tradição das louças que foram localizadas e abaixo a caveira como foi maquiada na versão do Rainer Miller eu tentei diagramar de uma forma que eles pudessem se olhar porque por mais que a ilustração na louça não seja de um rosto do Filoctetes com sofrimento e que o pus não seja alguma coisa muito descritiva visualmente na imagem que foi colocada no vaso vamos dizer assim na cerâmica a caveira está aqui para dizer para a gente olha é uma situação muito dolorida essa aqui o Filoctetes estava vivendo na caverna Lemlus quando você leu Fabiana Prando é então a ilha para onde o Filoctetes foi enviado ele foi exilado no mapa da esquerda Atenas está bem abaixo do lado esquerdo também onde tem a quantidade maior de X vermelhos Atenas está onde Ciliate cai em azul e Lemlus fica lá acima ela é descrita como a ilha isolada do norte e se você vir ela está bem em frente à Troia então eu fiquei pensando não localizei isso em nenhum comentador porque a Roseli é melhor do que esse mais especialista na área do que eu mas logo depois a questão toda é que eles estão indo para a Troia então eu não sei também se tem uma questão de economia de tempo e de descanso entre cruzar uma área geu e já estar em frente à Troia na leitura também que foi feita agora eles falam não usam a palavra caverna eles usam a expressão buraco cavado pela água né aqui a gente tem uma imagem que a gente localizou na internet isso é o twitter de um médico que foi visitar essa caverna e a gente estava na dúvida se a gente punha pessoas ou não na imagem mas com a imagem ficou mais aflitivo ver qual que era o tamanho da entrada da caverna já falei um pouco sobre a ferida né não tinha certeza se ia funcionar então vou passar mais rapidamente só para terminar antes de eu passar para a Roseli então me interessou e a Roseli recomendou essa versão para o português que foi feita para a encenação do da alma turco Raina Miller e né poderia se esperar que houvesse algum anacronismo por exemplo o anacronismo de usar um clown mas eu senti como se a imagem das máscaras fosse a mesma como se usava as máscaras trágicas eu vou encerrar a apresentação visual aqui mas ela fica disponível para vocês eu posso enviar tá bom ótimo obrigada vou trocar de uma forma não digital tá voltando analógico pode puxar uma cadeira para cá bom não tem nem como dizer que eu estou voltando porque eu não saí daqui estou aqui acompanhando a gente já fez vários comentários sobre a peça do Rainer Miller vamos voltar então para o software um pouquinho e depois a gente comenta mais alguma coisa sobre o Rainer Miller para finalizar que faltou o lacrême de lacrême agora ele já deixou para o final olha o que parece deixa eu ver aqui só um momento gente desculpa muita coisa vamos lá retornando ao Sófocles eu já comentei que o Neoptólemo tem um comportamento muito mais próximo do pai uma physis o termo utilizado no grego é physis a natureza dele é próxima do pai o que não poderia ser de outro modo ele possui aquilo que os gregos denominavam de kalos kagatos essa é uma definição para um comportamento um comportamento ao mesmo tempo belo e prudente virtuoso característico dos heróis gregos de uma classe guerreira aristocrática mas esses termos foram transplantados depois para a ética então kalos kagatos vai servir como uma postura ética uma determinação um termo para se discutir como os homens devem agir de modo belo e sábio e prudente e valoroso no caso de Aristóteles esses termos são muito importantes porque enquanto os heróis na época possuem rompantes que vão de ações absolutamente benévolas a verdadeiras chacinas ou carnificinas o comportamento de um cidadão na polis ateniense pelo menos na visão dos filósofos deveria possuir um certo grau de mediania essa mediania não é uma mediania de uma ação medíocre não é a média medíocre é uma média entre dois polos de modo que seja equilibrada e ela não é algo dado depende obviamente de todas as condições que estão jungidas à ação humana voltando aqui ao nosso jovem guerreiro neoptólimo essa natureza dele de herói de calosca gatosa contrasta como eu falei no início com a figura do odisseus que é o herói poliméticos por excelência dos ardizes dos logos dos jogos do discurso ele é o herói da persuasão o termo persuasão em grego é peitó ou seja no início da peça o sófocles utiliza um termo interessantíssimo para designar o comportamento a fala do do odisseus está no verso 14 vocês podem olhar na versão portuguesa ele não utilizou mas o termo é sofisma o Trajano traduziu assim não libávamos ouvindo-lhe os queixumes os queixumes do filoctetes as maldições ecoando em nossas tendas mas não percamos tempo com parlendas deve ignorar que vim caso contrário não frutificará todo sofisma com que pretendo capturá-lo em breve a personalidade dele é a personalidade principalmente nessa peça nas outras peças temos um odisseus um pouco mais humanizado em Ajax por exemplo ele apesar do dolo da da deusa Atena ele tem uma compaixão um sentimento junto ao herói Ajax que enlouquece ele pensa que ele também pode passar por tal situação voltando para a questão da natureza do Noctolimo as falas dele lembram um pouco as falas do pai na Ilíada na Ilíada quando no livro nove quando Ulisses tenta convencer o herói Aquiles a sair da Tenda já que a Ilíada começa com o episódio da ira do líder Pelayo ele diz filho de Laertes criado por Zeus Ulisses de Mil Ardis isso aqui na tradução do Frederico Lourenço impõe-se que eu diga a minha palavra claramente do modo como penso e como irá cumprir-se para que não estejais aí sentados a grasnar aos meus ouvidos como os portões do Hades me é odioso aquele homem que esconde uma coisa na mente mas diz outra essa é a definição do Odisseus ele esconde uma coisa na mente e diz outra ele é o o rei da do exercício do discurso e esse discurso é muito próximo do discurso político e é essa questão também posta pela pela peça os limites de se atender ao dever cívico colocado pelo Odisseus que ao mesmo tempo tem um comportamento que remete a líderes que são injustos que é o caso dos átridos os termos em relação a esse comportamento nobre que o herói apresenta porque a gente tem que considerar já que o Leoptólimo se encaminha para um estatuto de um herói além de ser filho de aos termos também referentes além do Kaloska-Gatós tem a questão da área T que é a virtude que é justamente essa capacidade de se comportar de modo virtuoso que vai ser o questionamento aqui do herói jovem deixa eu ver aqui o que mais que eu posso comentar não vou ainda passar para o final da fala do a fala final tem alguns trechos interessantes que a gente pode ver já comentei com vocês a questão do sofismo esse termo do sofismo e variantes do termo sofismo que está vinculado não a filósofos mas assim a expertos no discurso político aparece mais vezes na tragédia no verso 50 no verso 50 nós temos eu vou ler aqui na versão do português uma declaração uma fala que confirma o fato de que Neoptólimo está sobre a está sobre a tutoria do do Odisseus né o Efebo deixa eu localizar aqui verso 50 Ulisses filho de Aquiles a missão por que vieste exige que sejas corajoso e não apenas de corpo mesmo que escute palavras estranhas que antes jamais ouviste deve servir aqueles de quem é subordinado até esse momento Neoptólimo o único conflito em relação a ação do Neoptólimo ele prefere levar o filoctex à força ao invés de utilizar o discurso ele é um herói da força da bia da força violenta no verso 101 da mesma versão portuguesa nós temos aqui o dolo do Odisseus né o Neoptólimo pergunta mas que me ordenas tu no verso 100 se não dizer mentiras e Ulisses confirma o Derno que te apodere de filoctex pela astúcia e o Neoptólimo e por que levá-lo pela astúcia e não pela persuasão curioso né são termos diferentes são três modos que se indicam para convencimento dos heróis a bia que é a força a persuasão que é o peitó e no caso da mentira ou do discurso falso o dolo né e o nosso amigo Odisseus prefere o modo doloso né o doloi 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 leguen né o falar doloso seguindo aqui vou destacar mais alguns termos e eu encaminho para a Vânia vamos lá no verso 108 novamente falando sobre a questão do dolo o Neoptólimo questiona né e não te parece vergonhoso mentir e ele o Ulisses confirma não se a mentira nos traz a salvação ele é um herói da utilidade da necessidade né no verso 119 novamente no verso 119 é o Ulisses utiliza justamente os termos de valor do grande herói né do herói singular grego de de valor né de sabedoria e e valor guerreiro numa frase com duplo sentido de inteligente e valoroso ao mesmo tempo ganharás a fama se somente se ele conseguir enganar o Filoctetes e lhe roubar as armas e para nós do Genan no verso 195 o termo que nos interessa muito aparece finalmente o termo cuidado surge na peça pela boca do Neoptólimo e ele realmente vai cuidar do Filoctetes e o que é mais importante é nesse momento em que ele presencia a crise de dor do Filoctetes e que ele cuida vela esse homem doente que ele tem a digamos a solidificação do seu caráter moral é esse o momento ele precisa ver ele é um herói interessante no sentido de que ele vê a dor alheia e ele não foge ele percebe que ao ver alguém sofrendo ele precisa agir de um modo muito mais nobre do que o modo como os reis Agameno e Menelau fizeram e os demais hebreus ele não vai abandonar aquele homem ele vai tentar persuadir também pelo discurso talvez uma influência aí do Odisseus né nessa disputa entre ser um herói guerreiro como pai e ser um herói doloso ele acaba limpando o discurso talvez pela ação do cuidado é bem bonito né é bem interessante isso bem legal mesmo você quer falar não? a gente só tem que fazer uma pergunta né sobre o fato de que falta dois minutos para dar uma hora de apresentação como é que vocês pretendem que a gente organize daqui para frente então agora assim que vocês acabarem a gente vai abrir para os comentários das pessoas perguntas etc então o que eu sugiro é que a gente fale um pouquinho do enredo ou tente fazer alguns paralelos com o Genan que nem a gente já tinha preparado esse pedacinho e pule alguns pedaços pode ser? isso que aí as pessoas também quem vai fazer isso? não, acho que sei lá acho que eu vou abrir um pouquinho para vocês o que vocês acham dessa questão do cuidado? é, vamos ouvir um pouco acho que é legal gente, está aberta a palavra quem quiser fazer algum comentário aí eu quero fazer um eu trouxe uma camiseta que é a camiseta que eu acho que é a fala do Filoctetes para o Odisseu muito lindo seu discurso pena que eu te conheço a gente falou o professor José Ricardo eu fico ai meu Deus do céu vamos lá gente quem quiser falar está aberto eu queria se por você claro salve Zé tudo bem? bom, primeiro primeiro eu elogiar e agradecer os comentários de vocês que nos propiciaram esse mergulho na obra e eu eu fiquei muito mobilizado em vários sentidos a primeira coisa que me ocorreu quando eu li foi exatamente a questão do cuidado porque não sei se vocês conhecem mas tem um livro que é do André François que é uma coletânea de fotos muito linda sobre o cuidado acho que o livro chama Cuidado chama Cuidar um documentário sobre medicina humanizada no Brasil na verdade é um livro de fotografias belíssimo mas tem alguns pequenos textos e entre os pequenos textos tem uma frase de Cécile Saunders que foi uma uma cuidadora inglesa né eu não lembro se ela se ela era enfermeira de formação se ela era médica mas ela tem uma frase que então ele usa no livro que é o sofrimento somente é intolerável quando ninguém cuida e é exatamente a situação né do protagonista entre aspas porque na verdade o Neoptolemo é tudo pra língua desencana Neoptolemo né é mais na verdade no final ele é mais protagonista que o próprio título da 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 tragédia e essa essa ideia né de que ele está lá e um dos grandes problemas da ferida é o abandono né ele está lá sem que ninguém ouça o grito dele né e quando alguém está lá não é isso só a chegada né da o Neoptolemo já é pra ele uma esse ali que alguém vai ouvir a dor dele né mesmo que ele não vá sair de lá né porque não tinha certeza ainda o que ia acontecer com a chegada dele né agora uma outra uma outra dimensão que me chamou muita atenção é aí ao longo da leitura né e que claro talvez tenha a ver com o meu viés também né de interesses né mas eu fiz um paralelo muito grande com o Gózias do Platão né com o diálogo Gózias do Platão porque havia exatamente ali no Gózias essa questão entre a retórica e a dialética a persuasão e a verdade né e um pouco o que o que Platão vai fazendo primeiro no Gózi e mais tarde no Fedro né vai ser explorar um pouco essa ideia de de retórica né como tendo uma dimensão que é vazia que ele vai chamar de quase que de uma de uma futilidade né ou de uma que ele não vai considerar verdadeira arte né que é do uso da palavra mas sem sem conteúdo né a palavra que se avisa a persuasão do outro pelo interesse da persuasão do outro né que era um pouco a posição então do Odisseu e que na tradução que eu li ele chama de Ulisses né eu fiquei confuso com isso né porque que ele chama de Ulisses né e não de Odisseu e vocês falavam só em Odisseu o tempo todo aí é uma coisa simples né Ulisses é latinizado tem até uma 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 etimologia grega também para Ulisses mas Ulisses é latinizado o Odisseus é o nome grego tá eu imaginei que fosse mas eu não tinha certeza se de repente era uma interpretação do tradutor né e não houvesse isso definido na obra original mas então é o mesmo personagem né então é essa ideia de que o né o jovem né o Tólamo Tólamo vai lá é para persuadir o outro né para atingir um determinado fim político mas o próprio Sócrates discute nas palavras de Platão né de que é a persuasão que de fato é uma arte ou seja que tem em si um sentido né na direção do bem ela é dissociada da verdade né então se eu não conhecer a physis da alma humana como eu conheço a physis do corpo que por exemplo que embasa a arte médica né eu não vou efetivamente conseguir persuadir como uma arte né então é como se eu tivesse dois estatutos para retórico né e é interessante que quem na minha opinião faz a o ponto de viragem é o mercador que é Hermes que é o patrão terminêutico da interpretação é o Hermes é o avô do Odisseus numa das versões aí não é e então eu achei interessante isso quer dizer porque há uma conversão de certa maneira da persuasão não arte não é da persuasão instrumental a persuasão com base na verdade né e que se vai se se revestir dessa ideia de cuidado né com a chegada do Hermes né porque ali aquela chegada misteriosa e aquele recado ambívio né faz com que de alguma forma o Neocitólume se encontre com a sua física né e diga não esse não é o caminho né o caminho tem que ser outro né então isso eu achei muito bonito a gente a gente durante leitura da peça começou a pensar também sobre eu na verdade comecei a pensar sobre como foi em abril desse ano receber do conselho regional de fonodiologia convocação para eventualmente colaborar junto com os profissionais profissionais que estavam na linha de frente mesmo eu não sendo concursada pública diria ainda e aí a minha o meu temor né de aceitar ou não a certeza de que era necessário num momento em que era instável o Ministério da Saúde e hoje quando eu acabei decidindo por não ir 89 dias depois da gente estar sem Ministério da Saúde é o tempo todo me fazia pensar a questão de como a liderança coloca o Filotetes ali para ser um ferido do nosso lado e depois ele fica à mercê sozinho sem ninguém ouvir os gritos dele na caverna né que não é uma caverna é um buraco feito pelo mar o texto diz né deixado de lado depois do seu serviço né depois que ele fez uma parte do serviço e vão retornar lá se ele tiver algum tipo de préstimo né para aquela tarefa os grandes líderes a gente está passando por uma situação muito semelhante líderes injustos que fazem com que toda uma comunidade sofra sim isso mesmo dandara pode falar pode falar dandara agradeço muito o acolhimento do genan é minha primeira participação aqui a primeira vez que eu estou participando aqui do grupo quando eu li a obra eu fiquei assim muito impactada muito impactada até comentei lá no facebook eu estava ansiosa por esse encontro porque eu queria muito poder estar aqui e ouvir e compartilhar as impressões que eu tive e fiquei muito surpresa com a discussão assim eu fiquei muito surpresa com a discussão filosófica da obra assim eu fiquei muito feliz com essa discussão que a Roseli e a Vânia trouxeram muito obrigada por essas discussões que vocês trouxeram e quando eu li a obra ela me impactou muito assim porque eu comecei uma pós-graduação sobre saúde da população em situação de rua e quando eu era católica eu fiz muito trabalho assim de evangelização com pessoas em situação de rua e eu quando eu vi esse homem com essa ferida abandonado somente como a Roseli e a Vânia falaram agora para fins de utilitários somente quando ele é quando ele é somente quando ele é quando ele é útil ele está inserido quando ele não é mais útil quando o alcoolismo a doença quando a enfermidade o alcança ele se torna inútil e eu fiquei pensando em muitas muitas pessoas que a gente vê na rua que estão com uma ferida no pé é muita gente em situação de rua que tem uma ferida muito similar ao personagem sabe eu fico eu fiquei pensando muito nessas pessoas e eu fiquei imaginando esse filoctetes hoje como um homem negro em situação de rua enfermo dependente de uma política social muito defasada dependente de um consultório na rua que não tem uma capilaridade tão boa quanto devia nem mesmo nos centros urbanos e eu fiquei pensando muito nas pessoas em situação de rua sabe é uma leitura que me atingiu assim sabe eu fiquei pensando assim nossa e até mesmo o que o José Ricardo falou que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida eu fiquei imaginando essas crianças que crescem na rua que que se tornam adultos na rua que não tem ninguém não tem o estado não tem família e as dores são cuidadas ali pela forma como se dá ali na rua os arranjos da rua igual o personagem teve de buscar ali as ervas que ele tinha a comida que ele tinha então imagina a pessoa que que tem essa forma cadavérica como a Vânia ressaltou essa forma cadavérica devido a fome a falta de alimentos que comem na rua que até o aquele poema um bicho não disse do pátio né que que nem terminava nem cheirava comia com voracidade então eu fico imaginando fazendo uma transposição para um para um público que me faz refletir muito que é a população de sessão de rua e pensando nas dinâmicas de saúde dessas populações eu fiquei pensando gente se essa obra pudesse ser conhecida para que as pessoas pudessem não somente pelos personagens de saúde os da assistência mas também os assistentes sociais pessoas que trabalham em consultório na rua pessoas que lidam com assistência social pessoas que estão ali nos hospitais que às vezes negam atendimento porque a pessoa está cheirando mal ou que aquela ferida ali tem demora tempo para cuidado demora tempo para cicatrizar eu fiquei pensando muito nisso e eu fiquei muito impactada com o livro e agradeço muito a escolha da obra a escolha da obra foi assim é uma obra que me impactou muito porque eu não conhecia a obra e agradeço muito vocês terem escolhido essa obra para para esse momento porque faz a gente refletir muitas coisas e até mesmo na epidemia como a Vânia lembrou agora que essas pessoas elas estão totalmente invisíveis na discussão sobre os efeitos da pandemia sobre privação de direitos o acesso à saúde o direito de moradia que são várias questões que atravessam a discussão de saúde e eu estou muito feliz de estar aqui no Genan e agradeço muito o acolhimento de vocês mais uma vez imagina Dandara agradeço muito e queria fazer um gancho posso só fazer um gancho e vocês também engancham com aquilo que a gente fez no início que foi justamente eu acho que tem a ver com tudo isso que a Dandara e o Zé Ricardo estão colocando que é a questão da corporalidade da potência de corporalidade de corpo que tem o texto dramático muito mais ainda do que o texto narrativo que eu poderia dizer que é um texto de ação mas um texto mais reflexivo ele tem uma temporalidade mais esgarçada no sentido de ele se estende no tempo o tempo do drama é o tempo do agora e quando a gente está dentro do texto dramático a gente está corporificando o próprio texto então daí a importância dessa leitura dessa leitura que é ao mesmo tempo por voz e a voz é corpo a voz é performance a corpo é por vida naquilo que está escrito então o drama ele ele é fundamental no sentido da gente entender que um texto tão antigo como esse tem uma contemporaneidade gritante e na hora em que ele se torna vivo novamente pela voz pelo corpo a gente consegue perceber sensorialmente a atualidade daquilo que está sendo dito ali aquele cuidado que está ali não é o cuidado de milênios atrás é como a Dandara trouxe é aquele que nós vemos nas ruas hoje nos hospitais hoje quer dizer o cuidado a falta de cuidado os interesses a questão política no momento em que você torna isso corpo e daí a importância da gente falar de drama aqui também no Genan não apenas do texto eminentemente narrativo no momento em que o texto vira corpo ele vem à vida e quando ele vem à vida ele é aquele tempo e aquele agora né e aí a gente pode voltar para isso depois porque tem uma experiência interessante que está sendo levada nos Estados Unidos a partir desses textos dramáticos que eu conto depois digam meninas você quer fazer os comentários do que a gente havia feito eu acho que a gente pode passar para o final o que você acha você quer finalizar é que a Roseli gente ela está assim a gente está cuidando do pai da Roseli e ela está de madrugada pegando todas as referências possíveis e imagináveis tem 12 livros aqui em cima da mesa eu não sei se vai dar tempo antes das 22 de amanhã não, não a gente termina o tempo a gente termina o tempo sim eu acho que a gente já comentou bastante coisa a respeito da da questão da natureza do Neoptólimo da disputa interna dele e externa né uma disputa entre a sua constituição moral e o contraste da da vilania dos líderes né da tropa ali do e do grupo grego né e a gente como a Dandara mesmo comentou e como vocês comentaram a gente passa por uma situação muito semelhante agora né acho que o que caracteriza uma obra que a gente chama de clássica é essa capacidade de se atualizar né acho que o Sófocles é inacreditável nesse sentido né ele é assim é incrível como a gente consegue encontrar sempre não são nem ecos né eu acho que são re represenças é algo que se estabelece é como se o texto se estabelecesse novamente e as personagens como a Fabi falou tomassem corpo né porque a questão desses textos é que eles têm personagens paradigmáticos o que está sendo discutido aqui é o homem é o homem é a mulher todos nós então acho que eu consigo você consegue? eu tenho uma pergunta antes não faça uma pergunta antes aliás acho que tem um monte de gente tem um monte de pergunta antes de vocês terminarem que é assim é eu queria que vocês me intrigou muito na leitura da peça a questão do coro esse é assim assim como a pessoa vocês falaram vocês falaram bastante das personagens né assim como a personagem do Ulisses né do Odisseu tal como é construída nessa peça do Sócrates ela é muito intrigante porque ele me parece um caráter muito mais é vilanesco vamos dizer assim do que heróico né ele principalmente na Odisseia ele é tido como o herói dos heróis e de repente nessa peça ele vira um malvadão do pedaço né essa é a questão do Sófocles não está totalmente apoiado na tradição oral e a Odisseia sim sim eu acho que a gente se aproxima muito interessante por exemplo muito interessante essa desconstrução do caráter heróico do Odisseu né por essa questão dessa coisa melíflua né dessa questão dessa ética duvidosa que ele apresenta mas o coro também me intriga né porque a gente pensa a gente sabe que o coro nas tragédias clássicas gregas são uma voz coletiva que em geral traz a voz do povo vamos dizer assim né a voz da polis mas o coro nessa peça não sei se eu li errado ou não mas ele também me parece um pouco inconstante né hora ele apoia uma coisa hora ele apoia outra é muito estranho tudo isso do ponto de vista ético inclusive porque você não sabe muito bem para quem que o coro está torcendo e qual que seria essa voz do povo afinal né durante a peça um pouco isso né o Edmond Wilson no artigo que foi colocado na versão do na versão do Trajano ele faz uma comparação desse Odisseus com Alcibiades né que foi um estratégico grego cuja cujo comportamento também era um comportamento assim ambíguo né digamos em determinado momento ele leva a ter as vitórias e aí em determinado momento ele se alia a Esparta em outro momento ele abandona Esparta e volta a defender Atenas e o Edmond Wilson coloca uma frase do Aristófanes para definir esse tipo de caráter os atenienses eles sentem sua falta e o odeiam e anseiam tê-lo de volta é uma coisa assim que é a questão da utilidade né é um ser que em cada momento ele tem uma postura na peça deixa eu voltar aqui para essa questão e você estava falando do couro o couro realmente acompanha né acho que o couro está muito próximo e isso é uma questão da elaboração da peça o couro está muito próximo do neoptólimo porque são os marinheiros e os marinheiros do navio dele então do mesmo modo que ele está ainda deliberando sobre qual a melhor atitude né apesar de ter feito o que fez contrafeito o couro também a cena da crise de dor do paroxismo de dor do Filoctetes define a postura tem alguns ainda alguns momentos de dúvida mas ali você tem uma quebra da digamos do respeito apenas ao chamado cívico representado ali pelo Odisseus né e aí pensa-se realmente na personagem daquele homem que está ali há 10 anos abandonado numa ilha atraiçoado né praticamente amíngua deixa eu ver aqui quando você me falou tem um ponto aqui do do uma frase bem típica do nosso querido Odisseus deixa eu ver se eu localizo rapidamente aqui pra vocês que é justamente isso que você está comentando sobre o couro enquanto isso eu vou aproveitar que a gente está no Edmund Wilson pra falar o que eu teria dito antes de você perguntar Fabi a gente otimiza o tempo vai ficar meio picadinho mas vira diálogo mosaico consigo mosaico clássico mosaico clássico achou? achou? ainda não então vamos lá vamos aqui a Roseli tinha destacado também nesse mesmo ensaio mas em outro trecho uma questão justamente sobre o Sófocles quando a gente estava conversando né a habilidade do Sófocles talvez esteja no fato de que ele eu fiquei ouvindo a apresentação do Book Club de novo da quinzena passada do Book Club 5 e eu fiquei pensando poxa vida será que vocês estavam falando tão bem achou? achei então tá só terminar aqui falar também do autor porque ele era médico e também aí ele conseguia né ou ele era um bom escritor essa dicotomia não importa mas isso também acontece no caso do Sófocles né o Edmund Wilson conseguiu algumas referências históricas é nesse aqui? é nesse aí é de que o Sófocles era dedicado a um culto do deus da medicina né e ele da Asclepio e ele também foi considerado um sacerdote dos cultos desses deuses considerados deuses medicinais então o comentário que o Edmund Wilson faz em relação à escrita do Sófocles em comparação aos outros escritores né aos outros dramáticos do período Hésculo anterior a ele e Eurípides é que Sófocles ele era um escritor clínico ele era escrupulosamente atualizado na ciência médica de seu tempo ele próprio foi intimamente associado pela tradição ao culto de Asclepio cujo filho irá curar Filoctetes Luciano havia lido um poema que ele dedicara ao deus médico e para o Tarco menciona que Asclepio teria visitado sua residência disse também que o dramaturgo ele próprio teria sido sacerdote de um outro culto medicinal Então esse conhecimento da alma humana e da physis e essa descrição da dor que nós temos ali no momento da cena da crise do Filoctetes é extremamente vivaz eu encontrei o verso 1050 que fala dessa natureza do Odisseus que também lembra um pouco a questão da Fabi em relação ao que o couro está pensando o verso 1050 diz quando é preciso certa espécie de homens eu sou um deles na tradução do Trajano ele colocou assim eu sou um camaleão para onde o vento me levar eu estou indo esse é o couro ou é o Odisseus? esse é o Odisseus eu sou meio pau para toda obra publicamente quando vocês tem a questão do 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 Mercador essa cena do Mercador alguns estudiosos dizem que tem tem uma discussão ampla aí dos dos classicistas em relação a essa cena alguns acham que ali pode ser o Odisseus é é pode ser alguma coisa do gênero eu estou sempre falando aqui não estou ouvindo a Nauzeta se expulsa e quem mais eu acho que a gente já comentou bastante coisa a respeito da peça a Vânia tem um comentário final para fazer vamos ver se o povo vai fazer mais comentários vamos lá gente eu tenho mais perguntas muitas perguntas caramba tenho mais duas pelo menos ou três mas se alguém quiser falar por favor não tem brigas só para acrescentar que eu também tinha ficado intrigado com esse couro dessa tragédia não é um couro inconstante parece o povo brasileiro na peça do Heiner tem uma parte que ele fala sobre o povo o que é mais o que escurece não sei se eu vou conseguir achar rapidamente isso mas é lá no final deixa eu ver vai procurando eu vou fazer minha outra pergunta então a segunda pergunta que eu tenho é sobre aquele aparecimento miraculoso do Erax no final assim pá cheguei vocês agora vão se resolver porque agora quem vai resolver tudo sou eu como é que é isso dentro da economia da peça para vocês porque é uma coisa meio Deus ex-máquina desceu acabou e resolvi esse elemento se eu não estiver enganado acho que foi introduzido pelo Sófocos esse tipo de função de aparecer um Deus assim do nada foi colocou acho que chegava um momento que ele tinha discutido tanta coisa e falou preciso resolver esse dilema um Deus que Deus quiser agora a questão das armas do do Heracles que são um instrumento do Filotetes e que na verdade é aquilo que o faz o diferencial dele essa herança que ele tem e que os gregos almejam para poderem então vencer né Troia da onde eles aparecem não me ficou muito claro na peça será da onde vem vem de um mito anterior é isso vem do mito anterior o mito se refere a morte do Heracles o Heracles está voltando para a terra dele e ele volta como a maioria dos heróis gregos com um botim esse botim sempre inclui uma jovem donzela linda maravilhosa porque ele vai casar além da esposa que ele possui a esposa fica com ciúmes e ela tem uma uma poção que foi dada a ela por um uma personagem que foi morta pelo Hercules e que deu o sangue seu próprio sangue da ferida dessa morte como um licor uma poção amorosa só que a leitura que ela faz do do que essa personagem lhe diz é incorreta que é algo que ocorre muito nas peças que é a amartia é o erro clássico dos heróis ele entende uma coisa e acaba agindo daquilo que ele entendeu e aí acaba cometendo um erro que pode ser fatal para ele ou para outros personagens no caso dessa personagem ele vira para Dijanira que é a esposa do Heracles e diz se você não quiser perder que o seu que Heracles não ame somente a você basta que você coloque essa poção de amor na roupa dele ou alguma coisa dele e ela coloca só que aí ela descobre qual é a questão ele não vai amar ninguém mais porque se ela colocar essa poção na roupa dele ele vai morrer simples assim e ela descobre isso pegou um pouquinho de tecido deixou cair algumas gotas colocou dentro de uma caixa e aí quando ela retorna aquele tecido desapareceu e é isso que acontece com Hercules a carne o tecido embebido naquela loção se gruda sua pele a pele é comida os músculos são comidos os ossos são comidos e ele pede a duas versões ou para o filho ou para o Filoctetes que acenda sua pira funerária que o queima em vivo para que ele pare de sofrer no caso nesse momento o Hercules doa a sua aljava e a sua arco e flecha ao Filoctetes é esse o mito essa aqui é a imagem entendi vou compartilhar a imagem desse mito que a Roseli acabou de contar para vocês aqui a gente tem então em pé o Filoctetes isso e aqui a esquerda sobre o leão o Hercules ou Heracles que está agonizando porque ele encostou no vestido está para morrer e aí ele pede para o Filoctetes que o queime porque seria talvez menos agonizante eu vejo aqui o Filoctetes já tinha tido algumas decisões sobre mortes de outras pessoas e ninguém tinha ajudado ele com a agonia dele pois é e aí eu vou engatar outra pergunta eu não quero monopolizar se alguém quiser falar pode falar tá bom mas assim você acha Roseli vocês acham Roseli e Vânia é a minha última pergunta de hoje a Roseli gosta muito do Aristóteles e ela tem para ela o apelido carinhoso de Tio Ari então a minha pergunta para você Roseli você acha que o Tio Ari gostaria dessa peça? porque tem algumas coisas mas esse Deus ex-máquina para o Aristóteles é meio esquisitão a ética do Aristóteles ele está pensando na ética do Aristóteles em termos formais em termos formais ele acharia estranho acho que sim em termos formais o Édipo é muito resolvido inclusive um modelo da poética o Édipo é considerado a melhor peça e a cena de reconhecimento do Édipo junto com uma peripécia também é considerado exemplar mas a gente tem que pensar que o Sófoco estava com 80 e tantos anos e acho que ele quis modificar um pouco a estrutura tem uma coisa também no Édipo em Colono que é a última peça dele que foi representada postumamente que é a subida aos céus do herói Édipo também é um final não tão esperado mas uma ascensão mas uma ascensão devido ao fato de que ele é realmente um herói do conhecimento ele passa a vida inteira pensando nas coisas que ele fez sabendo ou não sabendo mas vou ver se eu consigo agora sem ter preparado fazer um paralelo também sobre o Sófocles que nem eu fiz aquele comentário sobre o Sófocles não necessariamente escrever a sua obra trágica a partir da tradição oral como é o caso da Odisseia e da Ilíada a Roseli estava me explicando que todo mundo na tradição oral foi transmitindo que nas histórias do Édipo haviam as presenças dos oráculos mas que quando o Sófocles sistematiza ele não coloca o oráculo ele coloca as pessoas se referindo ao oráculo mas não tem uma cena de ida ao oráculo nem o Édipo vai ao oráculo e eu estou falando do oráculo porque eu estou falando desse papel de Deus e de como Sófocles faz opções por não dizer exatamente como na tradição oral e eu estou tentando insistir nisso de que ele escreve com intenções específicas não apenas de registro da tradição oral Consegui me fazer claro? Sim Sim Não sei É que eu estou estagiária na mão Na Antígona uma pergunta faz muito tempo que eu li Na Antígona o oráculo aparece a voz a personagem o oráculo que está ali encarnada na Antígona vocês lembram disso? Agora você não pegou É Eu creio que não é uma discussão terrível entre os personagens é uma discussão bem cruenta Antígona é outra peça que é um soco no estômago Mas eu acho que agora você pode até fazer o gancho se você quiser dizer quando que você assistiu Antígona pela última Ah, é foi Aí a gente já pesquisa nessa versão e a gente já manda nos canais do Genan a resposta se tem ou não oráculo na Antígona Eu não achei isso online gravado ainda Vou mostrar para vocês uma aba minha aqui Então eu vou dizer Quando eu estava terminando de ler o Filoctetes nesse fim de semana eu fui pesquisar eu sempre gosto de pesquisar enfim outras mídias vamos dizer assim para ver se tem alguma coisa para acrescentar na hora da nossa apresentação aqui E eu fui pesquisar se havia alguma versão gravada de encenação do Filoctetes Então existem várias versões gravadas inclusive duas em grego sem legendas no teatro grego mesmo aquela na Tessalônia não sei se é assim que se fala no teatro de Tessalônia não sei o que tem Mas aí eu me deparei com isso e eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei que foi uma descoberta até porque o Cícero que está aí eu vi que o Cícero está aí não estou vendo a carinha dele mas eu sei que ele está mandou um artigo do Lancet que se referia a isso que eu vou mostrar para vocês agora que é isso aqui Já está aparecendo? Já Então eu me deparei com esse projeto que se chama Theater of War Productions é um grupo pelo que eu entendi da cidade de Nova York um grupo de teatro que está fazendo um tipo de trabalho incrível com a dramaturgia voltada direcionada a ação social então eles fazem leituras dramáticas de várias peças várias mesmo aqui por exemplo eles estão falando da leitura dramática da leitura dramática do Ajax do Édipo do Filoptetis da mulher de ah não sei como fala isso em português Trakes que são traduzidas dirigidas pelo Brian Doris que é esse o diretor desse grupo e eles fazem eles têm iniciativas esse é para os médicos que estão na linha de frente da COVID então eles fazem essas leituras para grupos assim para justamente promover a discussão de assuntos que tenham a ver com as necessidades ou as inquietações daquela comunidade naquele momento específico né deixa eu ver se aqui dá para mostrar para vocês é por exemplo eles fizeram essa aqui foi a que eu assisti estão vendo o antigo na Infergason e foi por isso então que eu aqui Antigone Infergason at Harlem State essa foi uma que eu assisti na sexta-feira quando eu me deparei com isso na sexta-feira no domingo havia havia já estava organizada uma apresentação uma leitura gramática pelo Zoom à noite a partir a partir de St. Louis no Missouri essa não era voltada eu vou deixar a referência para vocês e vou parar aqui a apresentação só queria mostrar para vocês esse grupo essa apresentação do Antigone que foi pelo Zoom ou seja os atores estavam todos em lugares diferentes alguns em St. Louis outros não era voltada não a questões da saúde mas como Antigone é uma peça que fala de uma questão ética que é o sepultamento há um suicida a luta da Antigone é essa ela quer sepultar o irmão que se suicidou e o Creonte que é o tirano o rei de Tebas não o permite porque a suicida não é permitido o chão do sepultamento e aí qual era a questão ali envolvida nessa representação do domingo eu assisti fiquei absolutamente assim fui dormir assim embasbacada era a questão do movimento negro norte-americano então a peça era basicamente com atores negros e os comentadores que houve comentários antes e depois além do diretor do Brian Durin os comentadores eram do movimento negro que tiveram filhos assassinados na sua grande maioria por violência policial nos Estados Unidos porque era o aniversário de morte de um desses mortos vamos dizer assim e vocês precisavam ver a força daquela representação cada um no seu lado primeiro porque as leituras dramáticas eram maravilhosas assim segundo eu perguntei do oráculo porque existe a personagem do oráculo nessa representação o oráculo fala ele fala com muita força além da questão do coro que foi outra coisa espetacular porque eles fizeram com música gospel então era música negra a coisa a fala do coro era música gospel então tinha uma força de representação daquelas questões de novo como a Dandara trouxe uma peça tão antiga trazida por essa corporeidade por essa representação para essa performance para uma questão tão pungente e o bonito é que como era pelo Zoom as coisas da tecnologia tem coisas ruins e boas havia depois os comentários do público que eram permitidos após a representação havia gente do mundo inteiro tinha gente da Argentina gente da Polônia e você e cada um trazendo aquele sentido fazendo sentido daquele texto para o seu sentido então um falando da Covid o outro falando da questão dos movimentos LGBTQ+, sabe? cada um falando da sua questão do seu corpo em sepulto das suas questões éticas então é muito bacana a gente ver a potência do texto dramático e como isso é forte quando a gente põe voz põe corpo põe música e encena a questão do texto foi muito bacana então queria compartilhar isso com vocês até para fazer mais um elogio Dandara eu não sei se foi de propósito quando você estava fazendo a leitura dramática do Filhotetes tinha uma fumaça muito legal entre você e a câmera que estava mostrando a caverna tomara que a câmera tenha captado isso foi muito bonito de ver fiquei emocionada de verdade sobre a Antígona e o paralelo com o movimento negro por exemplo eu não sei se para todo mundo que está aqui participando no Google Meet é conhecida a obra a única coisa que ficou para mim de quando eu fui assistir uma montagem que tentava ser o mais sofoculiana possível era a questão de quanto aquilo me soava até no sotaque mais persa mais iraniano do que grego o professor Leon Kosovich é um professor de estética da filosofia que sempre insiste nisso quando a gente pensa a Grécia Antiga até Roma mas quando a gente pensa a Grécia Antiga a gente tem que pensar uma quantidade de espaço muito grande da Europa mas também do que a gente hoje chama de Oriente e a relação que se estabelece entre os chamados e lidos historicamente como negros e brancos também é uma das relações complicadas que se estabelece entre o tal do Oriente e o tal do Ocidente nessa montagem que eu fui assistir isso ficava um pouco claro ela não era ateniense ela é tebana ela é tebana eu acho que a questão dos irmãos é que eles se mataram em disputa quem se suicida é o pretendente o noivo da Antigona o Emon é o que é isso é o suicídio o suicídio é depois é porque era o inimigo da Póvis é que ele não podia ser enterrado e aí a própria da Antigona ele era um terrível também exila todo mundo não pode sepultar o Creonte nessa versão deles lá do 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 Theater of War estava maravilhoso assim sabe porque existe aquela angústia também é uma questão ética forte ele só volta atrás quando ameaçam o filho dele quando ameaça recai sobre a sua própria geração então é aquela história só quando interessa porque quando não interessa agora tem uma questão também a Vânia e a Roseli escreveram sobre a Antigona naquela na Via Atlântica que tem os textos do Genan que a gente a gente editou existe um texto bonito sobre a questão do suicídio Roseli e Vânia que elas escreveram algum tempinho atrás e o Creonte na verdade eu acho que o grande dilema dele é entre esse saber esse saber não esse poder que tem que representar um poder maior tem que representar uma tradição tem que representar teoricamente um pensamento coletivo social a respeito de alguma questão e as questões individuais eu acho que essa é uma questão muito sofocliana também esse embate entre uma ética coletiva e uma ética individual isso me parece bastante importante para o sofoclis em geral e que o Riquet também discute isso muito bonito no si mesmo como o outro tem todo um capítulo dedicado a discutir o antigo que é muito bonito esse conflito moral existe porque há justificativas éticas para as duas posições e não há como decidir a priori sobre nenhuma delas racionalmente eu queria eu estou sempre preocupada com o tempo porque eu tenho mania de não querer incomodar assim mas se a gente se alguém quiser se alguém mais quiser falar por favor faça uso da palavra se não vocês podem encerrar fazer o não é que eu estou interessadíssima na gente fazer a leitura final também então vai lá quem vai fazer a leitura final mas calma deixa primeiro ninguém mais vai falar nada não então tá bom então meninas bom você quer primeiro introduzir aquilo que você falou sobre o final da peça vou mostrar para vocês aqui pessoal rapidinho pronto você vai eu vou compartilhar um pedacinho de novo opa errei foi ok olha eu preferia que você tivesse mostrado o slide primeiro mas eu faço a fala tudo bem eu vou comentar a fala final do filotectis mas a gente não leu precisava alguém lê-la a gente tinha combinado de primeiro a gente teorizar e depois a gente termina com a intensidade da leitura então tá bem olha eu vou deixar aqui se você se você se a gente lê a parte final a fala final tem uma apresentação aqui é essa aqui a fala final do filotectis na versão do sófocles tem um tom muito lírico prognóstico né e também descritivo incrivelmente inacreditável que é um tom saudoso parece me parecer um prognóstico do modo como nós talvez nos vamos nos despedir talvez desse período de quarentena e da pandemia né e de todos os seus efeitos que a gente não sabe quando será e como será eu penso que cada um de nós vive uma pequena tragédia interior e íntima e há aqueles que que estão aí nesse campo de batalha que além das suas tragédias interiores também vivem uma tragédia global né todos os profissionais as profissionais da saúde os técnicos os responsáveis pelas higienizações dos locais dos ambientes hospitalares as pessoas que são responsáveis pelos sepultamentos dos 100 mil 101 mil brasileiros mortos nessa pandemia e um número que tende a crescer porque não temos líderes justos né a essas pessoas o meu meu profundo agradecimento respeitoso por continuarem na luta com relação ao Neuptólimo a gente percebeu que ele amadureceu e eu não sei se até que ponto eu não sei se a gente pode a qual personagem nós nos identificamos se cada um deles possui pontos de toque em nosso íntimo essa pequena ou grande tragédia que nós vivemos quando nós enfim nos despedimos dessa caverna que nós estamos essa caverna da quarentena do isolamento no qual nós somos obrigados a observar os nossos próprios trapos brulentos as nossas pequenas vilezas e as nossas grandezas também é curioso que a gente como filotectas também descubra beleza nessa situação em que estamos apesar de tudo eu espero realmente que a gente consiga abandonar esse período e esse processo de autorreconhecimento como filotectas na contramão do que antes esperávamos valorizando a vida naquilo que suspeitávamos no simples ato reflexo de respirar acho que é isso a Ravônia tem mais algum comentário a fazer o que a gente acha de tentar pressionar as pessoas com muito amor a tentarem fazer a leitura do fim não é a questão vamos então agora lindo mesmo parabéns Rô e Vânia agora o filotectas fala filotectas fala a Dandara diz que pode ler de novo se alguém ouve é o texto final a gente mandou duas folhas com um finalzinho na versão do Trajano dá para colocar na tela para todo mundo está difícil está muito distante deixa eu ver se eu tenho aqui peraí eu posso tentar pôr também peraí eu posso tentar apresentar peraí já achou? achou então vai uma guia uma guia não calma problema é o tamanho da letra apareceu? apareceu pequenininho dá para aumentar aperta mais vou pôr aqui em grego que é mais fácil nossa muito bom é aí que eu estou aprendendo e consegui vai para baixo embaixo embaixo aí vai ter que ir para outra parte pode ir Dandara achou o texto? sim comecei tá despeço-me daqui antes de ir adeus acolhedora moradia adeus ninféias d'água e dos prados adeus regouço oceânico e escolho de onde provinha o vendaval do noto para banhar minha testa em plena gruta e o monte ermel mandava me cortante o lamento de minha própria voz ecoando ecoando em mim frente a tormenta deixamos agora mananciais e fontes líceas sim nós os deixamos na contramão do que antes esperávamos adeus região circunsalina lemos concede-me o favor da brisa amiga aonde a magna moira nos conduz e o parecer de amigos e o pan magno divino que decide tudo isso desculpa a próxima pessoa teria que ler se ela não tiver com ele na mão aí eu tenho que abrir aqui não, não, acabou só ah, tá lindo, né muito bonito muito obrigada Dandara obrigada mesmo Dandara muito legal bom, minha gente estamos chegando aqui no nosso final se alguém quiser fazer um comentário final fique à vontade se não Roseli e Vânia querem falar alguma coisa agora eu deixo a pelota para a Vânia casais casais espera aí gente deixa eu achar aqui a Rô também contemporaneizou enquanto ela relia o texto ela ficou pensando numa obra num artigo de jornal que ela achou no E-País achei vou compartilhar você tem que abrir não acho que eu tenho que abrir primeiro o artigo é da Helene Brum eu não sei se para vocês também chegou pelas redes sociais você tem que compartilhar apresentou agora uma guia pronto o que te impacta amor é essa imagem ou é o texto essa imagem é super impactante o que me impacta é a realidade que nós estamos vivendo e que ao que parece ela não passa sequer pelos olhos das autoridades desse país a gente sim esse texto esse texto da Helene é dilacerante é dilacerante nós somos todos responsáveis a responsabilidade é um dos temas prediletos do Sófocles e nós enquanto sociedade estamos reféns dos nossos líderes a peça eu acho que o Filotec toca muito nesse sentido e nesse momento que nós estamos atravessando eu não nem tenho mais o que comentar realmente bom eu queria agradecer ao Genan porque a gente como eu já comentei aqui estava estamos cuidando do meu sogro a gente está em isolamento social de só sair de final de semana há um ano e três meses na verdade a gente está aprendendo essa coisa do que como é para uma pessoa com 94 anos com problemas ortopédicos que não pode sair de casa ou que tem muita dificuldade para fazê-lo e vocês com essa oportunidade a gente escorrega porque não dá conta então eu queria pedir desculpas pelas imprecisões eventuais até muito mais da minha parte que a Rô faz essas coisas com o pé nas costas impressionante mas não faço não eu sou esperta eu faço um batom o pessoal fica olhando para o meu batom e nem percebe ela é o Odisseu ela é assim ela não é o que ela pensa o que ela pensa não é o que ela fala é a produzida sabe o que eu queria dizer eu queria agradecer muito Vânia você foi linda a Rô também as duas juntas é muito bom ouvi-las e para a gente que eu não sou profissional da saúde mas estou lidando com essas consultas médicas em texto escrito e é muito bom voltar para essas tragédias e algo que a Rô falou que isso o que está sendo discutido é o homem então isso faz a gente refletir não só aquilo que está ali na nossa frente mas o nosso comportamento como a gente lê aquilo quem somos nós nessa tragédia que é a vida principalmente nessa que a gente está vivendo e reconfigura tudo então eu só tenho a agradecer a discussão foi muito linda obrigada é impressionante como esses espaços digitais e a obra permitiram um diálogo que a pandemia como ela disse estava obrigando a gente a fazer diferente mas você não precisar falar sobre o cotidiano da pandemia e falar sobre o cotidiano da pandemia por meio da obra vou dizer literária nossa senhora que semana foi muito bonita muito obrigada gente sim a gente sempre muito grata a vocês vocês são um grupo de batalha digamos assim theater of war não é isso mesmo queria agradecer muito a Roseli e a Vânia é uma pena que a gente não possa tê-la sempre conosco mas eu sei que em pensamento elas sempre estão e em reflexões também e eu acho que isso eu gostaria de deixar para vocês a respeito desse encontro de hoje eu acho que a potência da arte ela fica mais visível no drama justamente porque é quase como um verbo que se faz carne fazendo referência a um outro texto mítico mas é realmente o verbo que se faz carne se materializa na nossa frente e a materialização disso é a sensação disso pelos poros pela visão pela voz pela audição pelo toque e faz com que a gente caia nesse abismo da vivência no bom sentido e saia disso renovado então eu queria deixar isso para vocês hoje que a gente saia renovado por essa vivência desse texto e por essa vivência forte tanto Roseli quanto Vânia tiveram nessa semana nessas duas semanas e trazem para nós e também dizer que já fazendo assim o gancho para o próximo fazendo um alerta cuidado com a leitura do próximo pessoal não deixem para o final nós temos um romance de 400 páginas para enfrentar mas eu garanto que vai valer a pena ainda é pouco porque para o final de setembro nós seremos um de quase mil que é o Montanha Mágica então a gente amanhã já vai compartilhar com vocês os materiais do Crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso na minha opinião e de outras pessoas um dos maiores romances brasileiros do século XX muito menos conhecido do que o Grande Sertão Veredas e que é um romance que fala especificamente da questão do câncer e que como vocês vão perceber pela leitura existe mesmo uma materialização hoje a gente está materializando tudo uma materialização formal do ponto de vista da linguagem da dissolução que o câncer provoca então vale muito a pena a gente enfrentar essas 400 páginas e conhecer essa obra para quem não a conhece e nós teremos conosco o Júlio Machado que esteve conosco no encontro do Guimarães Rosa agora como comentador e um orientando dele um doutorando dele lá da Federal Fluminense que está trabalhando especificamente com esse livro do Lúcio Cardoso eu tenho um amor enorme por essa obra então eu acho que vale a pena a gente conhecê-la se não conhece e voltar a ela se a gente já esteve ali não é uma obra fácil e nem digestiva como vocês podem imaginar mas é transformadora então nesse espírito da transformação vou me despedindo de vocês hoje agradecendo foi muito bonito meninas parabéns obrigada pela presença de todos vou então agora desligar nossa gravação desejando boa noite e até daqui a 15 dias todas boa noite boa noite tchau obrigada tchau um beijo pro Hélio um beijo pro Hélio um beijo pro Hélio um beijo um beijo um beijo tchau um beijo tchau tchau tchau